Dois homens foram presos, suspeitos de participação em uma chacina em Biporã. O crime aconteceu em março. Os mandados de prisão foram cumpridos em Biporã e também em Santa Catarina. Os policiais militares da cidade de Itapema de Santa Catarina chegaram fortemente armados à casa do suspeito. Contra o homem, um mandado de prisão pelos crimes de homicídios, associação criminosa e tráfico de drogas. A operação para prender o principal suspeito de mandar matar três pessoas no dia 11 de março deste ano em uma lanchonete na cidade de Biporã foi organizada pela Polícia Militar de Londrina em parceria com a PM de Santa Catarina. Na ocasião do triplo homicídio, o dono do estabelecimento morreu sem ter o envolvimento direto com as outras duas vítimas fatais. Se condenado às penas contra o acusado, ultrapassam a casa dos 45 anos de prisão. O tenente Emerson Castro, do 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, diz que o esquema foi montado com muita cautela, já que se tratava de um homem altamente perigoso. O nosso serviço de inteligência aqui do 30º BPM recebeu informações, principalmente de denúncias, de que esse homem estava omiseado lá no estado de Santa Catarina. As diligências, o trabalho, a operação foi montada e em conjunto com a Polícia Militar do estado de Santa Catarina, na quinta-feira, finalmente, os policiais fizeram abordagem à casa do suspeito. Esse homem, então, foi preso por força de mandato de prisão pelo crime de homicídio. Ele é suspeito de associação criminosa, principalmente pelo crime de tráfico de drogas e ainda é suspeito de mandar matar três pessoas lá na cidade de Biporã, meses atrás. Indivíduo perigoso que comprometia a segurança de agentes públicos da comunidade e também estava envolvido em diversas situações que comprometem a segurança pública dos policiais e também da comunidade. Ao mesmo tempo que o suspeito era preso em Santa Catarina, aqui em Biporã, a PM prendia outro homem acusado de ser o autor dos disparos que tiraram a vida das três pessoas na lanchonete no dia 11 de março. Os policiais, com o mandado de prisão em mãos, conseguiram surpreender o acusado ainda na cama. Com ele foi apreendido uma pistola a 9mm e várias munições. Esse homem é suspeito não somente de ameaçar os policiais militares, os agentes públicos, mas ele é envolvido também no crime de tráfico de drogas e também no triplo homicídio que aconteceu ali na cidade de Biporã. Ele teria sido executor e essa arma supostamente teria sido usada nessa execução. Essa arma vai ser encaminhada para perícia, para ser periciada e para confrontar, então, os exames balísticos que foram realizados naqueles corpos na ocasião do confronto. Tenente, esse que foi preso aqui em Biporã, seria parceiro do outro que foi preso em Santa Catarina na outra operação? Uma quadrilha está sendo desmantelada. Dias atrás houve um confronto com o suspeito, que também teve participação nesse triplo homicídio. Agora, este homem também faria parte dessa associação criminosa. Ele seria amigo e trabalharia junto com esse homem lá na cidade de Biporã, que teve o mandado de prisão cumprido. Ele seria, então, o homem que executou a morte e quem teria mandado matar seria aquele homem lá que foi preso lá no estado de Santa Catarina. Então, é uma ramificação criminosa, uma associação criminosa, que está gerando um poder paralelo e agora estão tentando intimidar o estado. A polícia militar é garantitora dos direitos coletivos e individuais, assim como das obrigações. É ela que protege as instituições e mantém a lei e a ordem. E agora, quem cuida da polícia? É a própria polícia. São os policiais militares que fazem a sua própria segurança. E por isso as forças de segurança devem estar integradas, os policiais militares empenhados e comprometidos em fazer o seu papel e cumprir a sua missão institucional de garantir a segurança da população e, principalmente, obrigatoriamente, da própria instituição e dos policiais militares.